MÚSICA MÚSICA Falando desse belo jogo, desse belo jogo galera Bem galerinha, vamos lá, vamos estar falando agora desse belo jogo Tivemos aí uma bela atualização no dia 7 agora do 11 Uma bela atualização aí Não só pro PS4, mas também pro Xbox Então vamos estar falando dessa atualização Que veio aí pra corrigir bastante bugs aí Da expansão Iceborne Então veio corrigindo aí bastante coisa aí da expansão Isso é muito bacana Beleza galerinha, então vamos estar falando agora dessas correções Mas antes disso não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar os amiguinhos aí para virem conhecer meu canal Se inscreverem Eu agradeço demais galera Beleza, eu listei alguns bugs galera Não vou falar de todos né Eu achei interessante alguns Então eu listei e vou estar aí passando pra você A atualização que saiu do PS4 né No dia 7 foi a atualização 11.50 no PS4 E a do Xbox foi a 11.5.0.0 galera Essas foram as duas atualizações aí do Iceborne aí Que saiu no PS4 e Xbox Bem, a primeira correção que eu achei bem interessante né Foi devido a perda de adornos né Quando você colocava um adorno no item de apoio Você perdia esse adorno Então foi corrigido esse bug Bem bacana Outra coisa interessante também Os materiais raros né Cortado de monstros agora vão ser mostrados Com prioridade nas páginas do bestiário Isso vai ajudar bastante Bem bacana Isso vai ajudar muito Correção também do bug né Na fábrica de vapor Que os felinos não soltavam no momento correto Isso às vezes era bem chatinho ali Então agora isso foi mudado Foi resolvido Correção também do bug Em que era impossível quebrar a cabeça do Cuxala Em certas condições galera Isso era bem chato Sei lá Tentava quebrar a cabeça do Cuxalão Da hora E não conseguia Então era bem frustrante Era bem complicado Agora eles mudaram isso E resolveram esse bug Foi feito também uma correção né A um bug que A supernova da Lunastra Tava matando a galera Enquanto eles estavam no acampamento Isso é loucura A Lunastra dava uma supernova E afetava a galera Dentro do acampamento Então tava matando a galera no acampamento Então eles tiraram né Eles corrigiram esse bug A Lunastra é complicada Com a supernova Então você tava no acampamento E acabava morrendo lá Agora já Não tem mais isso As invasões também Foi corrigido também o bug Nas invasões do Devil Joe O Devil Joe O selvagem né Que ele tava invadindo bastante Lá nas Terras Guias E agora foi ajustado isso Agora ele não vai tá Direto nas Terras Guias Que eu acho bem interessante Que era chato pra caramba Toda hora o Devil Joe tava lá Nas Terras Guias Invadia toda hora E é chato Agora foi ajustado isso Foi corrigido também no bug Em que você usava Mata Dragões Na Velcana Né Com ela no ar E a missão Ela Não terminava Ela continuava Então Também foi Corrigido Esse bug Tivemos também uma correção Também no modo online Esse bug É bem interessante Eu achei muito bom E o que que acontece No modo online Quando Vocês estavam Com os outros Hunters Lá na Fenda do Ancião Né Se caísse um Hunter Caia todo mundo Aconteceu comigo Eu lá na Fenda do Ancião Numa missão Né Com mais Três Hunters Então Caia um Daqui a pouco Caia outro E quando eu ia ver Não tinha mais ninguém Na missão Agora foi Corrigido Esse bug Né Eu achei muito bom Mesmo Esse bug Tava prejudicando muito Outro bug Também É É É um bug Que o sinal Também Tava dando problemas Então foi feita Essa correção O bug Que o adorno Né Subscrevia o outro Né Você acabava Perdendo aquele adorno Que ia Subscrever aquele Agora foi feita Essa correção Também Bem interessante Mudanças Mudanças Né Na lista Na lista De adornos Né Que agora Vão Estar Em concordância Né Com as demais Habilidades Bem bacana Também Achei bem Da hora Essa correção É Afinidade No modo Né Com aquela Joia Deslizante Agora Afinidade Ela vai ser Ativada Nos banhos Termais Também Também Vai ser ativada Lá Foi corrigido Também Um bug Em que Né Você Era impedido De Acender Né O seu quarto Em Seriana Agora Já Já Fizeram Essa atualização Então Resolveram Esse bug Foi corrigido Também O bug Nas arenas Do Zinogre Em que Você podia Obter Luminárias Lá Então Era mais fácil Você ficava Lá Farmando E Ficava de boa Só obtendo Lá Né As Essas Lumeraias Lá Então Agora Foi tirado Isso Agora Você vai ter Que ir em missão Encarar O Zinogre Porque Era Fácil Né Chegava Lá Na arena E Farmava De boa Agora Não Corrigido Também O bug Na Velcana Em que Ela Não Olhava Em direção A seu Hunter Né Agora Não Agora Ela vai Ficar Olhando Indireto Você Se Chegou Lá Ela Vai Encarar Você Para Saber Que Realmente Ela Está Te Caçando Corrigido O bug Também Na Aterrissagem Do Bariot Foi Corrigido Esse bug Outro bug Que Também Foi Corrigido Foi O bug Das Feromônias Do Yangaruga Né Esse Corinado Que Não Estavam Caindo Nas Terras Guias Agora Ele Vai Deixar Essas Feromônias Agora Outro bug Também Foi Em Relação A Afinidade Negativa Das Armas Que Foi Corrigido Agora Eles Corrigiram Esse Bug Tivemos Também Uma Correção Do Bug Dos Tamanhos Do Peixe Em Que Você Pegava Um Peixe Maior E Não Conseguia Pegar Um Peixe A Maior Que Você Pegou Então Foi Feita Essa Correção E Também É Um Outro Bug Também Que Eu Achei Interessante Na Correção Foi Que Você Ficava Impossibilitado De Receber Os Tiques Felinos Isso Era Bem Chato Prejudicava Muito Agora Você Vai Poder Receber Os Tiques Felinos De Boa Com Essa Correção De Bugs Então É Isso Galera É Esse Video Que Eu Queria Passar Informação Dessa Atualização Que Saiu Bem Bacana Do Jogo Monster Hunter World Iceborne Corrigido Bastante Coisa Foi Foi Bastante Coisa Não Citei Tudo Citei Só Alguns Interessantes Na Correção De Alguns Bugs Achei Bem Bacano E Estou Passando Para Vocês Beleza Galera Então É Isso Esse Vídeo Foi Só Para Isso Valeu Galera E Até O Próximo Até O Próximo É Isso Galera Valeu Valeu Não Esqueça Daquela Chinelada No Joinha Galera Aquela Chinelada Dando Joinha Que Ajuda Demais Demais O Canal Valeu Valeu Galerinha Fui